Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar a sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense em, pense em, pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo, pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol A roda do ônibus roda roda Roda, roda, roda A roda do ônibus roda, roda, roda A buzina do ônibus faz pipip Faz pipip Faz pipip Faz pipip A buzina do ônibus Faz pipip Faz pipip O passageiro sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O passageiro sobe e desce Sobe e desce O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê Faz uê uê O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê As mamães fazem Shhh 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 Os papais fazem Shhh 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 As mamães no ônibus dizem te amo, dizem te amo, dizem te amo. Os papais no ônibus dizem te amo, te amo também. Vamos fazer cookies! Opa! Opa! V W X Y long Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu bebezinho chora Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha! Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu anjinho chora Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha! Mamãe, mamãe Ai, meu joelho Por que está chorando? Porque eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, 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 ha! Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Ufa, 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 a dor Está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o seu dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos! Ha, ha, ha! Hum! Awww! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma fatia de pepino Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim para os vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho? Sim, ela é docinha Digo sim para batata doce Vegetais são tão saudáveis Diga sim para os vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho? Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim para os vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma fatia de beterraba Aqui uma fatia de beterraba Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim para beterraba Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim para os vegetais Vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma fatia de cenoura Você gosta meu docinho? Sim, é doce e crocante Digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis Diga sim para os vegetais Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho? Sim, é delicioso Digo sim para o milho doce Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos 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 Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pras suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar Vamos cuidar de você Vamos pôr mandate no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar Mamãe, mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã, mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Posso ajudar Posso ajudar Mamãe, não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Olha só pessoal, o que eu encontrei Cinco macaquinhos Deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar Um macaquinhos Um macaquinho Foi para a sala Sem de desligar Aqui, ali A mamãe Deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar O macaquinho Foi até a gara Sem bar, um sol Tudo por ali O papai Deu uma bronca Nova de macaquinhos Precisar aqui Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar Um macaquinho Um macaquinho Se animou demais Numa brincadeira Radical O papai Deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Tanto faz Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem É brincar O macaquinho O macaquinho O macaquinho Tudo na casinha Ou na beira E então caiu O papai Deu uma bronca Nada de macaquices aqui Eba, bananas Vamos devorar as bananas Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho, não Não vai ficar sozinho, não Pois somos tantos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos tantos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça, não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não se isole não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Agora O que podemos fazer? Aham! Podemos brincar de faz de conta Faz de conta que Lava a lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto! Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar! Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar! Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto! Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar! Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar! Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar! Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão! Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar! Um abraço Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços Abra os braços Para um abraço Que abraço O fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Eu te amo Eu te amo Se está feliz Se está feliz Abra os braços Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abraçam Se abraçam Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Dê um abraço Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Te amo Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Tá bem Aqui está Não, não, não Não preciso Não preciso Não preciso Não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Amarelo, amarelo Eu quero amarelo O vagão amarelo É esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Um pirulito Um pirulito Um pirulito Tá bem Aqui está Não, não, não Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul Eu quero o azul O pirulito O pirulito azul Eu quero o azul Por favor me dá um copinho Um copinho Um copinho Não, não, não Não, não Não preciso Não preciso Não preciso Não preciso Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Vermelho, vermelho Preciso do vermelho O copinho O copinho Vermelho É esse que eu quero Por favor um sapatinho Um sapatinho Um sapatinho Um sapatinho Tá bem Aqui está Não, não, não Eu não quero Eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde É o que vou querer Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil É a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil É a melhor forma de ajudar Vivermelho 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 Tchau, tchau. Quando alguém não está bem, vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! A A B B C C D D E E F G G G H H I I J J J K K L L M N N N O O O P P P Q Q Q R R R S S T T T U U V V V W W W X X X Y Y Y Z Z D Y K Y Y Y Y Y Y Y Filho, filho, sinta pai Tô comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sinta pai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sinta pai Miau, miau, miau Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Num colchonete fosse enrolar Os outros gatinhos quiseram Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Foi na grama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam Os adultos com muita fome Todos estavam Tigelas de leite receberam Miau, 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 miau Miau, 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 miau Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose Família é pra sempre Todos sorrindo Todos sorrindo A, a, a ti Tudo bem Vamos tentar Outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose Família é pra sempre Chegaram as férias Estamos contentes Estamos contentes Que tal uma pose Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar Outra vez Conceição Ouha Maravilha É Intervou Chegaram as férias Ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Fofó tubarão Tô com fome Os tubarões estão cheios Adeus tubarões Adeus tubarões Adeus tubarões Halloween, o que fazer? Escolher fantasias Pra mim e vocês Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal piratas? Que tal eu fiquei? Piratas, não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem! Cowboys, não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, gatinhos? Experimentem! Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, Halloween Halloween, Halloween O que pode ser? O Jack Luterna Experimente! Hooray! 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 Jack Luterna Jack Luterna Não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim Agora, dançuras ou travessuras E mostrar nossas fantasias pra todos No luta Hehehehe Hooray! Hehehehe Uhuuu! Hehehehe Hehehehe Hooray! Hello, Cilleo! A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha bela dama Construa com madeira e pedra, madeira e pedra, madeira e pedra Construa com madeira e pedra, minha bela dama Madeira e pedra irão desfazer, irão desfazer, irão desfazer Madeira e pedra irão desfazer, minha bela dama Construa com madeira e barro, madeira e barro, madeira e barro Construa com madeira e barro, minha bela dama Madeira e barro serão levados, serão levados, serão levados Madeira e barro serão levados, minha bela dama Construa com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa com ferro e aço, minha bela dama Ferro e aço, irão dobrar e curvar, dobrar e curvar, dobrar e curvar Ferro e aço, irão dobrar e curvar, minha bela dama Construa com pedras da praia, pedras da praia, pedras da praia Construa com pedras da praia, minha bela dama Ela irá durar para sempre, para sempre, para sempre Ela irá durar para sempre, minha bela dama Vamos jogar as bolas na rede Ok! Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola vermelha foi no gol Duraduradu Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Jogamos com a bola amarela Jogamos com a bola amarela Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Uau! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Miau, miau, miau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Aí vou eu Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou É um cachorro E é bem maroto Sim, eu sou Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço U, u, a, a, a Me diz quem eu sou É um macaco E é engraçado Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Olá! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço U, u, u Me diz quem eu sou Você é um tigre E gosta de ser livre Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Foi divertido Ha, 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 ha Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns 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 pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Oh, já anoiteceu Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir É hora de dormir Não, não, não A gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar Dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim Olhe em seus brinquedinhos Eles já escovaram os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos, bem limpinhos É tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida O lava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Olha pra mim Veja minha cara Veja minha cara Tão zangada Veja minha cara brava Tão zangada Tão zangada Tão zangada Veja minha cara alegre Tão zangada Ha, ha, ha Zangada Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Tão tristinha Veja minha cara triste Olha pra mim Veja minha cara Vamos fazer uma careta Vamos fazer uma careta Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau, várias bonecas de dinossauro Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro passas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O mito Mimos não é grande Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops Triceratops tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Quem pegou o biscoito do pote Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Júlia Quem pegou um biscoito do pote Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Ana Quem pegou um biscoito do pote Ana pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? João Quem pegou um biscoito do pote João pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Tá bom Eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso Delicioso do pote Ah, vem aqui Aqui está Legal Tchau Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que tá fazendo agora? Alô? Alô? Tô montando um joguinho! Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos Estão ao telefone Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo? Alô? Alô? Estou fazendo sorvete Uau! Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho Pegue a bola Papai de bobinho Opa! De novo! Papai de bobinho Tentando pegar Papai de bobinho Opa! De novo! Papai de bobinho Todos vão brincar Papai de bobinho Não vai ficar Mamãe de bobinho Tentando pegar Mamãe de bobinho Opa! De novo! Mamãe de bobinho Mamãe de bobinho Todos vão brincar Mamãe de bobinho Não vai ficar Não vai ficar Johnny de bobinho Tentando pegar Johnny de bobinho Opa! De novo! Johnny de bobinho Todos vão brincar Johnny de bobinho Não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total Todos vão jogar É muito divertido De se brincar Diversão total De se brincar Não vai ficar E aí Deacceptado Diversão total Tem užinação Deasy E um E uma São Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos brincar, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, que alegria Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Feliz Dia Mundial da Criança Wow! Hooray! Passura ou travessura, o que vai ser? Por um poço eu vou agradecer Uuuuuuuu nenhum... Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso, você pode se divertir Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se Lembre-se de deixar tudo arrumado Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! Ah, que dia maravilhoso Vamos lá, vamos brincar Lá vamos, nós lavamos, nós vamos nos divertir Olhem! Acho que o corvo está com sede Olhem! Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo Cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca da jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense, 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 pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo, pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa saberá Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol A roda do ônibus roda roda A roda do ônibus roda 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 A buzina do ônibus faz bip-bip Faz bip-bip, faz bip-bip A buzina do ônibus faz bip-bip Faz bip-bip, faz bip-bip O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê, faz uê uê Faz uê uê, faz uê uê O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê As mamães fazem Os papais fazem As mamães no ônibus Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Os papais no ônibus Dizem te amo Te amo também Vamos fazer cookies! Opa! P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, esse é o ABC, vem cantar junto pra aprender! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, esse é o ABC, vem cantar junto pra aprender! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, esse é o ABC, vem cantar junto pra aprender! Mamãe, mamãe, ha, 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 porque meu bebezinho chora? Eu bati minha cabeça e dói muito, mamãe! Meu bem, não se preocupe, deixa eu dar uma olhada e a mamãe vai ajudar! É só pôr um curativo e um beijinho pra sarar! Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha! Mamãe, mamãe, ha, ha, ha! Por que meu anjinho chora? Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe! Meu anjo, não se preocupe, deixa eu dar uma olhada! E a mamãe vai ajudar! É só pôr um curativo e um beijinho pra sarar! Muá! Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe! Ha, ha, ha! Mamãe, mamãe, ai meu joelho Por que está chorando? Porque eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou Melhorou, queridos Ha, ha, ha Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele, todo feliz O segundo porquinho juntou o papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele, bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos Não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Tira assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De pepino Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata doce Aqui um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho? Sim, ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata doce Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho? Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece Você sabe o que é Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Mas sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de beterraba Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de cenoura Você gosta meu docinho? Sim, é doce e crocante Digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho? Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o tubarão Lá vai o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela A tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele O polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar, vamos cuidar de você Vamos pôr mandate no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã Quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vou cuidar de você E estar ao seu lado Se estiver mal, eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe? Posso ajudar, mamãe? Oh, mamãe? Oh… Uhoooo! A-heta? Olha só, pessoal, o que eu encontrei! Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Sem de desligar aqui e ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho foi até a garagem Bagunçou tudo por ali O papai deu uma bronca Nada de macaques Cinco macaques aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaques Cinco macaques aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho se animou demais O macaquinho tudo deu uma casinha Fou na beira e então caiu O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Eba! Bananas! Vamos devorar as bananas! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, o quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Seja um bom amiguinho, é bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho não, não vai ficar sozinho não Pois somos todos amigos, é soma sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Vamos dividir o lanchinho, tem biscoito e doces Quando você traz um lanche, é legal dividir se puder Pois somos todos amigos, é soma sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Não vai ficar brincando sozinho, assim não tem graça não Quando pensar numa brincadeira, não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos, é soma sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Se estiver triste, conte pra nós, a gente vai se importar Se alguém está pra baixo, a gente anima, sabia? Pois somos todos amigos, é soma sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Não se isole não, converse com alguém E se se sente bem, é soma sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Se vemos alguém machucado Se vemos alguém machucado, é hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar, tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos, é soma sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Vamos ser bons amigos, é soma sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Oh! Tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham! Podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto! Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá, pulir bem alto! Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo, abrace uma amiga Abrace um amiguinho, eu te amo Se está triste, abra os braços para um abraço Que abraço fofo, vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo, abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz, abra os braços Dê um abração Que abraço lindo, cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abraçem os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam as flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho e diga Amo você Dê um abraço Um abraço fofinho e diga Amo você Te amo Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Tá bem, aqui está Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Amarelo, amarelo, eu quero amarelo O vagão amarelo é esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul Eu quero o azul O pirulito, azul, eu quero o azul Por favor me dá um copinho Um copinho, um copinho Não, não, não Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, azul Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Vermelho, vermelho Preciso do vermelho O copinho, um copinho O copinho vermelho é esse que eu quero Por favor um sapatinho, um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde é o que vou querer Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Vai, diga olá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! A J J K L M M N N O O P P Q R R R S S S T V U U V V W W X X X Y Y Y Z Z Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Filho, filho, sim papai, comendo açúcar, não papai, contando mentiras, não papai, abra sua boca, ha ha ha! É! É! Ha ha! A, 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 a! É! Uau! Uau! Miau, miau, miau! Três gatinhos a brincar, muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão, com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou e ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede e por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos de borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou e não pôde correr mais Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes foi na grama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos foi ver o que faziam Os adultos com muita fome todos estavam Tigelas de leite receberam Miau, miau, miau Miau, 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 miau Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose Família é pra sempre Todos sorrindo Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose Família é pra sempre Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar outra vez Que tal uma pose Que tal uma pose Que tal Xavier Chegaram as férias Ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Fofó tubarão 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 Fofó tubarão Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Vamos comer Os tubarões estão cheios Tô com fome Adeus tubarões Adeus tubarões Adeus tubarões Adeus tubarões Halloween, Halloween O que fazer? Escolher fantasias Pra mim e vocês Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal piratas? Que tal eu fiquei? Piratas não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem Cowboys, não O que mais pode ser? Halloween, Halloween Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, gatinhos? Experimentem Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, Halloween O que pode ser? O Jack Luterna Experimente O Jack Luterna O que mais pode ser? Halloween, Halloween Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim Agora, toçuras ou travessuras E mostrar nossas fantasias Pra todos A ponte de Londres Está caindo A ponte de Londres Está caindo Minha bela dama Construa com madeira e pedra Madeira e pedra Madeira e pedra Construa com madeira e pedra Minha bela dama Madeira e pedra Irão desfazer Irão desfazer Irão desfazer Madeira e pedra Irão desfazer Minha bela dama Construa com madeira e parro Madeira e parro Madeira e parro Construa com madeira e parro Minha bela dama Madeira e parro Serão levados Serão levados Serão levados Madeira e parro Serão levados Minha bela dama Construa com madeira e parro Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha bela dama Ferro e aço Ferro e aço Irão dobrar e curvar Dobrar e curvar Dobrar e curvar Ferro e aço Irão dobrar e curvar Minha bela dama Construa com pedras Construa com pedras da praia Pedras da praia Pedras na praia Construa com pedras da praia Minha bela dama Ela irá durar para sempre Para sempre Para sempre Ela irá durar para sempre Minha bela dama Vamos jogar as bolas na rede Ok Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola vermelha foi no gol Duraduradu Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola ela é verde Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dala A bola verde vai no gol Dala, dala, dala Jogamos com a bola verde Jogamos com a bola verde Jogamos com a bola verde Roli, 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 roli Leve a bola até a rede Uma bola ela é azul Essa aqui eu vou jogar Dala, 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 dala A bola azul vai no gol Dala, 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 dala Jogamos com a bola azul Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Olá! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Miau, miau, miau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou É um cachorro E é bem maroto Sim, eu sou Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço U, u, a, a, a Me diz quem eu sou É um macaco E é engraçado Sim, eu sou Sim, eu sou Acertou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço U, u, u Me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz Seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou Você é um tigre E gosta de ser livre Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Foi divertido Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Anoiteu Anoiteceu Já escureceu Pro quarto podem ir É hora de dormir Não, 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 não A gente quer brincar Como de dia Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar É hora de escovar Dentes limpos Limpinhos Todos os dentinhos Agora Vamos enxáguar Dentes brancos Vão ficar Lembre-se É hora De dormir Vistam agora Seu pijama Sem rolar Não quero drama Um, dois e três É tão fácil Vocês vão ver Vou contar Uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía Anoiteceu Já escureceu No quarto Podem ir É hora De dormir Oh Wow Wow Hum, 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 olha pra mim, veja minha cara Hum, 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 tão zangada Hum, 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 veja minha cara brava Hum, 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 olha pra mim, veja minha cara Tão contente, ha, 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 veja minha cara alegre Ha, 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 ha Tão tristinha Veja minha cara triste Olha pra mim Veja minha cara Vamos fazer uma careta Vamos fazer uma careta Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau! Várias bonecas de dinossauro Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro passas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops tem três titres E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops tem três titres Triceratops tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Quem pegou um biscoito do pote? Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Ana Quem pegou um biscoito do pote? Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? João Quem pegou um biscoito do pote? João João pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Tá bom, eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso, delicioso do pote Ah, vem aqui, aqui está Legal Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone E quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô, o que tá fazendo agora? Alô, alô, tô montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone, quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô, onde você está? Alô, alô, estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô, o que está fazendo? Alô, alô, tô fazendo sorvete Alô, 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 alô Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho Pegue a bola Papai de bobinho Opa, de novo Papai de bobinho Tentando pegar Papai de bobinho Opa, de novo Papai de bobinho Todos vão brincar Papai de bobinho Não vai ficar Mamãe de bobinho Mamãe de bobinho Tentando pegar Mamãe de bobinho Opa, de novo Mamãe de bobinho Mamãe de bobinho Todos vão brincar Mamãe de bobinho Não vai ficar Não vai ficar Johnny de bobinho Tentando pegar Johnny de bobinho Opa, de novo Opa, de novo Johnny de bobinho Todos vão brincar Johnny de bobinho Não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total Todos vão jogar É muito divertido De se brincar Opa, de novo Crianças juntas Que alegria Vamos dar as mãos E dia celebrar Crianças juntas Quanta fofura Vamos dar as mãos E dia celebrar Crianças juntas Opa, de novo Vamos dar as mãos Você pode vir para o seu Crianças juntas Que alegria Crianças juntas Não vai ficar Não vai ficar É muito divertido Você pode vir para a sua Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos e dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos brincar e dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos e dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e dia celebrar Feliz Dia Mundial da Criança! Wow! Oh! Hooray! A sua travessura é o que vai ser Por um bolso eu vou agradecer Uh! Feliz Corpo! Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso, você pode se divertir Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Arruma o material bem assim Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete Oh, não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsas, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesse armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! Ah, que dia maravilhoso Vamos lá, vamos brincar Lá vamos, nós lavamos, nós vamos nos divertir Olhem, acham que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo Cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense, 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 pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo, pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabida Pedrinhas Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol A roda do ônibus roda roda A roda do ônibus roda 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 A buzina do ônibus faz bip-bip Faz bip-bip, faz bip-bip A buzina do ônibus faz bip-bip Faz bip-bip, faz bip-bip O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê, faz uê uê, faz uê uê O bebê no ônibus faz uê uê, faz uê uê Faz uê uê As mamães fazem shh 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 Os papais fazem shh 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 shhh As mamães no ônibus Dizem te amo überall Dizem te amo iley Dizem te amo iley Dizem te amo iley Os papais no ônibus Dizem te amo, te amo também iley Vamos fazer cookies! Oba! A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender O, 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 Uau! O, 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 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu bebezinho chora Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ha, ha, ha Porque meu anjinho chora Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Ai, meu joelho Por que está chorando? Porque eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o seu dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinhos Uma casa bem forte Uma casa bem forte Logo, logo sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu O lobo mau seguiu eles e parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta e se sentiam seguros agora O lobo de novo com força e soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De pepino Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata Batata doce Batata doce Você gosta meu docinho Sim, ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece Você conhece Você sabe o que é Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia De beterraba Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Digo sim pra beterraba Digo sim pra beterraba Diga sim pros vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia Tia de cenoura, você gosta meu docinho? Sim, é doce e crocante, digo sim para a cenoura. Vegetais são tão saudáveis, diga sim pros vegetais. Sempre que eu te oferecer, você deve aceitar. Aqui uma porção de milho doce, você gosta meu docinho? Sim, é delicioso, digo sim pro milho doce. Bebê, você tá todo pintado. Acho que precisa de um banho agora. Adoro banho! Adoro levar brinquedos e brincar muito no banho. Splash, splash, splash! Aí vou eu! Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai o peixinho, tem um brinquedo na banheira. Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai o hipopótamo, dois brinquedos na banheira. Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai o sapinho, três brinquedos na banheira. Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai ele, o tubarão, quatro brinquedos na banheira. Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai o caranguejo, cinco brinquedos na banheira. Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai ela, a tartaruga, seis brinquedos na banheira. Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai o pinguim, sete brinquedos na banheira. Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai o golfinho, oito brinquedos na banheira. Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai ele, o polvo, nove brinquedos na banheira. Vamos lá, vamos lá, splash, é hora do banho tomar. Lá vai o patinho, dez brinquedos na banheira. Agora vou contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ha, 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 tenho todos esses. O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos! Pães quentinhos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Dê para suas filhinhas, dê para os seus filhinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Pães quentinhos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Dê para suas filhinhas, dê para os seus filhinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Pães quentinhos, pães quentinhos. Pães quentinhos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Pães quentinhos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Dê para suas filhinhas, dê para os seus filhinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Pães quentinhos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Dê para suas filhinhas, dê para os seus filhinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Quando se machucar, vamos cuidar de você. Vamos pôr band-aid no seu dodói Para você melhorar. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Quando tiver fome e quiser ajuda, Vamos levar algo bom de comer. Quero uma maçã, quero uma torta Para você melhorar. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Vou cuidar de você. Estar ao seu lado. Se estiver mal, eu vou te alegrar. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Vamos cuidar de você. Vamos cuidar de você. Macaquinhos, neste jogo, ganhar ou perder. Tanto faz, voar, correr, subir de novo. Tudo que eles querem é brincar. Um macaquinho abriu o armário. Bagunçou tudo por ali. A mamãe deu uma bronca. A mamãe deu uma bronca. Você vai ir embora. Tudo que eles querem é brincar. Um macaquinho foi para a sala Sem de desligar aqui e ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos, três tesouros Ganhar ou perder Quanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho foi até a garagem Barbulçou tudo por ali O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos, três tesouros Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos, três tesouros Ganhar ou perder Cinco macaquinhos, três tesouros Vou na beira e então caiu O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Jouho e pé Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, o quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Seja um bom amiguinho, é bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho não, não vai ficar sozinho não Pois somos todos amigos, é só assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho, tem biscoito e doces Quando você traz um lanche, é legal dividir se puder Pois somos todos amigos, é só assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não vai ficar brincando sozinho, assim não tem graça não Quando pensar numa brincadeira, não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos, é só assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se estiver triste, conte pra nós, a gente vai se importar Se alguém está pra baixo, a gente anima, sabia? Pois somos todos amigos, é só assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não se isole não, converse com alguém E se se sente bem contente, fale pra toda gente Pois somos todos amigos, é só assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se vemos alguém machucado, é só assim Se vemos alguém machucado, é hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar, tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos, é só assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos ser bons amiguinhos, e brincar juntos assim Por favor, não fique sozinho não, você tem a gente sim Pois somos todos amigos, é só assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Oh! Tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham! Podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá, pule bem alto! Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá, pule bem alto! Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abra o seu fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abraçam Se abraçam Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Te amo Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Tá bem Aqui está Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer Amarelo, amarelo, eu quero amarelo O vagão amarelo é esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Por favor me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer Azul, 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 eu quero o azul O pirulito azul, eu quero o azul Por favor me dá um pirulito Por favor me dá um copinho Um copinho, um copinho Vermelho, azul, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer Vermelho, vermelho Preciso do vermelho O copinho vermelho é esse que eu quero Por favor um sapatinho Um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde é o que vou querer Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai, diga olá Quando alguém não está bem Ser gentil é a melhor forma de ajudar Vai, diga olá 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 Quando alguém não está bem Vai, diga olá Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Vai, diga olá Vai, diga olá Vai, diga olá Amigos ao redor Amigos ao redor A vida é a melhor forma de ajudar Amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Opa! Opa! A A A B B C C D D E E E F F F G G H H H I I I J J J K K L L L M N N N N O O O O P P P Q Q Q R R R S S S T T U U V V W W W X X Iz Y Y Y Z Z Z Z Z B Z Z C Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sim papai Miau, miau, miau Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Foi na grama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam Os adultos com muita fome E todos estavam Tigelas de leite Receberam Miau, miau, miau Miau, miau Miau, 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 miau Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose Família é pra sempre Todos sorrindo Chegaram as férias Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose Família é pra sempre Chegaram as férias Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose Família é pra sempre Tudo bem Vamos tentar outra vez Umuras Chegaram as férias E pésis Que tal uma pose Chegaram as férias Ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão 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 Vovó tubarão Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Vamos comer Os tubarões estão cheios Tô com fome Adeus tubarões Adeus tubarões Adeus tubarões Adeus tubarões Halloween, Halloween O que fazer? Escolher fantasias Pra mim e vocês Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal piratas? Que tal eu fiquei? Piratas, não? O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem! Cowboys, não! O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, gatinhos? Experimentem! Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, Halloween, o que pode ser? O Jack Lanterna, experimente! Yey! Hooray! Jack Lanterna, não! O que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver! Eu vou ser um astronauta! Ficou legal pra mim! Agora, doçuras ou travessuras! E mostrar nossas fantasias pra todos! Hooray! Hello, Cileo! A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo! A ponte de Londres está caindo, minha bela dama! Construa com madeira e pedra, madeira e pedra, madeira e pedra, construa com madeira e pedra, minha bela dama! Madeira e pedra, irão desfazer, irão desfazer, irão desfazer, madeira e pedra, irão desfazer, minha bela dama! Construa com madeira e pedra, construa com madeira e pedra, madeira e pedra, construa com madeira e pedra, minha bela dama! Madeira e pedra, madeira e pedra, serão desfazer, serão desfazer, serão desfazer, madeira e pedra, serão desfazer, serão desfazer, minha bela dama! Construa com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço, construa com ferro e aço, minha bela dama! Ferro e aço, irão, dobrar e curvar, dobrar e curvar, dobrar e curvar, ferro e aço, irão dobrar e curvar, minha bela dama! Construa com pedras da praia, pedras da praia, pedras da praia, construa com pedras da praia, minha bela dama! Ela irá durar para sempre, para sempre, para sempre, ela irá durar para sempre, minha bela dama! Vamos jogar as bolas na rede! Ok! Passe, 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 leve a bola até a rede! Uma bola vermelha, essa aqui eu vou jogar, dura, dura, du! A bola vermelha foi no gol, dura, dura, du! Jogamos com a bola vermelha! Pegue, 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 leve a bola até a rede! Uma bola amarela, essa aqui eu vou jogar, dura, dura, du! A bola amarela vai no gol, dura, dura, du! Jogamos com a bola amarela! Chute, 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 chute! Role, 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 leve a bola até a rede! Uma bola, ela é azul, essa aqui eu vou jogar, da, la, da, la, da! A bola azul vai no gol, da, la, da, la, da! Jogamos com a bola azul! Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais, eu ajudo vocês! Olá! Uau! Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Miau, miau, miau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo e bem dorminhoco Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou É um cachorro e é bem maroto Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço U, u, a, a, a Me diz quem eu sou É um macaco e é engraçado Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço U, u, u Me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz Seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Aqui está o prêmio Foi divertido! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns! Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns! Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 Não acabamos, não É hora de escovar, dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim Olhe em seus brinquedinhos Eles já escovaram os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo, bem limpinhos Todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar, não quero drama Um, dois e três É tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu, já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Hum, 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 olha pra mim Veja minha cara Tão zangada Veja minha cara brava Olha pra mim Veja minha cara brava E muito pra mim, uma bela Tão contente Veja minha cara alegre Veja minha cara alegre Veja minha cara alegre Tão tristinha Veja minha cara triste Olha pra mim Veja minha cara Vamos fazer uma careta Vamos fazer uma careta Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau! Várias bonecas de dinossauro! Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro passas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O mitomimos não é grande Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops Tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada Ele tem Nós adoramos Dinossauros Pois podemos brincar Dentro de casa Quem pegou o biscoito do pote Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Quem pegou o biscoito do pote? Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Júlia pegou o biscoito do pote? Ana pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Júlia pegou um biscoito do pote? Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Tá bom Eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso Delicioso do pote Ah, vem aqui Aqui está Legal Trem, 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 trem Trim, trem, 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 trem Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 trim Trim, 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 trim Paca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que tá fazendo agora? Alô? Alô? Tô montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toco o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo? Alô? Alô? Estou fazendo sorvete Alô? Alô? Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho, pegue a bola Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, tentando pegar Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, todos vão brincar Papai de bobinho, não vai ficar Mamãe de bobinho, tentando pegar Mamãe de bobinho, opa, de novo Mamãe de bobinho, todos vão brincar Mamãe de bobinho, todos vão brincar Ei, Johnny de bobinho, tentando pegar Johnny de bobinho, opa, de novo Ei, Johnny de bobinho, todos vão brincar Johnny de bobinho, não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total, todos vão jogar É muito divertido de se brincar E aí E aí Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, que alegria Vamos brincar, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Feliz Dia Mundial da Criança Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, quanta fofura O que vai ser? O que vai ser? Por um poço eu vou agradecer O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Doçura ou travessura O que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Por um doce eu vou agradecer O que vai ser? 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 Essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis, não É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete, oh não É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesse armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! Ah, que dia maravilhoso Vamos lá, vamos brincar Lá vamos, nós lavamos, nós vamos nos divertir Olhem, acham que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo Cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense, pense, pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo, pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa Uma pedrinha Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando Voando e brilhando no sol A roda do ônibus A roda do ônibus Faz pipip, faz pipip, faz pipip, faz pipip A buzina do ônibus Faz pipip, faz pipip O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce O bebê no ônibus Faz uê uê Faz uê uê Faz uê uê O bebê no ônibus Faz uê uê Faz uê uê As mamães fazem Shhh, 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 shhh Os papais fazem Shhh, shh, shhh, 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 shhh As mamães no ônibus Dizem te amo, dizem te amo, dizem te amo Os papais no ônibus dizem te amo, te amo também Vamos fazer cookies! Opa! A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu bebezinho chora Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ha, ha, ha Por que meu anjinho chora Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ai meu joelho Por que está chorando? Por que eu caí? E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o seu dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E ao ivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Então ele gritou Tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da Noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro Disse ele todo feliz O segundo porquinho O segundo porquinho juntou o papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro Disse ele Bem feliz O terceiro porquinho O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo o sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressa Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos Não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais São tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De pepino Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim para pepino Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho? Sim, ela é docinho? Digo sim para batata doce Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho? Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece Você conhece Você sabe O que é Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é um pedaço de batata doce Aqui é uma fatia de beterraba Você gosta meu docinho? Sim, é crocante Digo sim para beterraba Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia de cenoura Você gosta meu docinho? Você gosta meu docinho? Sim, é doce e crocante Digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho? Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar, vamos cuidar de você Vamos pôr mandate no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã, quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vou cuidar de você Estar ao seu lado Se estiver mal Eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Quando vai voar, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Um macaquinho foi para a sala Ganhar ou perder Ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho foi para a sala O macaquinho foi até a garagem Bagunçou tudo por ali O papai deu uma bronca O macaquinho foi para a sala Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho ficou na casinha Fou na beira e então caiu O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Eba! Bananas! Vamos devorar as bananas! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, o quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho, não Não vai ficar sozinho, não Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Não vai ficar brincando sozinho Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Se estiver triste Se estiver triste conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Não se isole não Não se isole não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos Pois somos todos amigos É somos sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Oh, tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham! Podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá por ir bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá por ir bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abraço fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abracem Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Te amo Amarelo Azul Vermelho Verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho Seu trenzinho Tá bem Aqui está Não 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 Preciso Não Preciso Não Preciso Amarelo Azul Vermelho Verde Qual a cor Que você quer Amarelo Amarelo Eu quero amarelo O vagão amarelo É esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul Eu quero o azul O pirulito, azul Eu quero o azul Por favor me dá um copinho Um copinho, um copinho Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Vermelho, vermelho Preciso do vermelho O copinho vermelho É esse que eu quero Por favor, um sapatinho Um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde É o que vou querer Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Vai, diga olá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! A J K L M N N N O O P P Q R R R R S S T T U U V V W W W W X X Y Y Y Z 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 Sim, papai, comendo açúcar, não papai, contando mentiras, não papai, abra sua boca, ha, ha, ha! Sim, papai, comendo açúcar, não papai, contando mentiras, não papai, abra sua boca, ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Yay! Yay! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Eh! Oh, Wow! Miau, miau, miau Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Foi na gama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam os adultos Com muita fome todos estavam Tigelas de leite receberam Miau, miau, miau Miau, 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 miau Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Todos sorrindo Todos sorrindo Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem? Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem? Vamos tentar outra vez Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Chegaram as férias Ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tô com fome Tô com fome Tô com fome Vamos comer Vamos comer Vamos comer Os tubarões estão cheios Os tubarões estão cheios Os tubarões estão cheios Adeus tubarões Adeus tubarões Halloween, Halloween, o que fazer? Escolher fantasias pra mim e vocês Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal piratas, que tal eu fiquei? Piratas, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, cowboys, experimentem? Cowboys, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, gatinhos, experimentem? Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, Halloween, o que pode ser? O Jack Lanterna, experimente! Jack Lanterna, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim Agora, doçuras ou travessuras E mostrar nossas fantasias pra todos A ponte de Londres A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama Construa com madeira e pedra Madeira e pedra Madeira e pedra Construa com madeira e pedra Minha bela e pedra Minha bela dama Madeira e pedra Construa com ferro Construa com madeira e pedra Construa com madeira e pedra Minha bela dama Construa com ferro e aço Ferro e aço, ferro e aço Construa com ferro e aço Minha bela dama Ferro e aço irão dobrar e curvar Dobrar e curvar, dobrar e curvar Ferro e aço irão dobrar e curvar Minha bela dama Construa com pedras da praia Pedras da praia, pedras da praia Construa com pedras da praia Minha bela dama Ela irá durar para sempre Para sempre, para sempre Ela irá durar para sempre Minha bela dama Vamos jogar as bolas na rede Ok Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola vermelha foi no gol Duraduradu Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola, ela é verde Essa aqui eu vou jogar Daladaladá A bola verde vai no gol Daladaladá Jogamos com a bola verde 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 Roli, 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 roli Leve a bola até a rede Uma bola, ela é azul Essa aqui eu vou jogar Daladaladá A bola azul vai no gol Daladaladá Jogamos com a bola azul Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Uau! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Nau, nau, nau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Aí vou eu Vejam só Aí vou eu É assim que eu faço Me diz quem eu sou. É um macaco e é engraçado. Sim, eu sou. Acertou. Aqui está o prêmio. Olá! Aí vou eu. Vejam só. É assim que eu faço. Uh, uh, uh. Me diz quem eu sou. Você é esperto e sagaz. Seu som é o que a raposa faz. Sim, eu sou. Acertou. Aqui está o prêmio. Oba! Aí vou eu. Vejam só. É assim que eu faço. Uh, uh, uh. Me diz quem eu sou. Você é um tigre. E gosta de ser livre. Sim, eu sou. Acertou. Aqui está o prêmio. Foi divertido. Ha, 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 ha. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir É hora de dormir Não, 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 a gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar, dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim, olha em seus brinquedinhos Eles já escovaram os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos, todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar, não quero drama Um, dois e três É tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu O quarto podem ir É hora de dormir É hora de dormir Veja pra mim Veja minha cara Tão zangada Veja minha cara brava Tão zangada E alegre Alegre Ha-ha-ha Uh, 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 olha pra mim Veja minha cara Uh, 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 tão tristinha Uh, 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 veja minha cara triste Uh, 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 uh Uh, 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 um, olha pra mim Veja minha cara Oh, oh, oh Vamos fazer uma careta Oh, oh, oh Vamos fazer uma careta Oh, oh, oh Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau! Várias bonecas de dinossauro! Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro patas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O mito Mimos não é grande Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops Tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada Ele tem Nós adoramos Dinossauros Pois podemos brincar Dentro de casa Quem pegou o biscoito do pote Lucas pegou o biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Quem pegou o biscoito do pote? Júlia pegou o biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? João? Quem pegou o biscoito do pote? Ana pegou o biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Eu peguei o biscoito do pote Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso Delicioso do pote Ah! Vem aqui! Aqui está! Legal! Legal! Prim, Trim, 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 Trim Trim, 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 Trim Tocou o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 trim Trim, 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 trim Paca o telefone, quem pode ser? Deixa eu atender, dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Aonde você está? Alô? Alô? Eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que tá fazendo agora? Alô? Alô? Tô montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone, quem pode ser? Deixa eu atender, dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo? Alô? Alô? Estou fazendo sorvete Alô? 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 Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho, pegue a bola Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, tentando pegar Papai de bobinho, opa De novo Papai de bobinho, todos vão brincar Papai de bobinho, não vai ficar Mamãe de bobinho, tentando pegar Mamãe de bobinho, opa, de novo Mamãe de bobinho, todos vão brincar Mamãe de bobinho, não vai ficar E Johnny de bobinho, tentando pegar Johnny de bobinho, opa, de novo E Johnny de bobinho, todos vão brincar Johnny de bobinho, não vai ficar Agora, vamos todos brincar Diversão total, todos vão jogar É muito divertido de se brincar E Johnny de bobinho, tentando pegar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos brincar e dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos e dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e dia celebrar Feliz Dia Mundial da Criança Wow! Oh! Yay! Hooray! Travessura ou travessura é o que vai ser Por um poço eu vou agradecer Uh! Feliz Dia Mundial da Criança Doçura ou travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura é o que vai ser Doçura ou travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer Dossura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso, você pode se divertir Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não, é hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete, ó não É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros marcadores diários Não, é hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não, é hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! Isso! É! Ah, que dia maravilhoso Vamos lá, vamos brincar Lavamos, nós lavamos Nós vamos nos divertir Olhem, acho que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo Cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense, 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 pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa Nossa vida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol A roda do ônibus roda roda A roda do ônibus roda A buzina do ônibus faz pipip Faz pipip Faz pipip A buzina do ônibus faz pipip Faz pipip O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce Sobe e desce O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê, faz uê uê O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê As mamães fazem Os papais fazem As mamães no ônibus Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Os papais no ônibus Dizem te amo Te amo também Vamos fazer cookies Opa! A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, P, N, O. V, W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, P, U, V W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, P, U, V W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu bebezinho chora? Eu bati minha cabeça e dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ha, ha, ha Por que meu anjinho chora? Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ai, meu joelho Por que está chorando? Por que eu caí? E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o seu dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Oh, oi, 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 oi Oi, 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 oi Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele Todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele Bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo o sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau Ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos Não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais 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 são tão saudáveis Tira sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De pepino Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata Aqui um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho Sim, ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece Você conhece Você sabe O que é Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia De beterraba Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Você deve aceitar Aqui uma fatia De cenoura Você gosta meu docinho Sim, é doce E crocante Digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção De milho doce Você gosta meu docinho Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele Lá vai o tubarão Lá vai o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Vamos lá, vamos lá Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses O que é que nós vamos fazer hoje? Pães Quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo Dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo Dois centavos Dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo Dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo Um centavo Um centavo Dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar, vamos cuidar de você Vamos pôr mandate no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã Quero uma maçã Quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vou cuidar de você Estar ao seu lado Se estiver mal Eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Olha só pessoal, o que eu encontrei Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Um macaquinho foi para a sala Sem de desligar a cria ali A mamãe deu uma bronca A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinho Cinco macaquinho Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Quando vai pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho O macaquinho foi até a garagem Ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinho Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho O macaquinho Tudo deu uma casinha Ou na beira E então caiu O papai Deu uma bronca Nada de macaquices aqui Eba! Bananas! Vamos devorar as bananas! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Jouelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Pequenos, nove, pequenos, carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos Oito pequenos, carros Sete pequenos Seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos Três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, que? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos carros Um carro amarelo Seja um bom amiguinho É bom fazer amizade Não é bom ficar sozinho, não Não vai ficar sozinho, não Pois somos tantos amigos É soma sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos tantos amigos É soma sim E você aí concorda? Então vamos tomar e brincar Não vai ficar brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça, não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É soma sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Se estiver triste Conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos tantos amigos É soma sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não se isole, não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É soma sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos É soma sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor, não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos É soma sim E você aí concorda? Então vamos pular e brincar Oh, tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham! Podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá pulir bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá pulir bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Um abraço, me dá um abraço Papai, um abraço Me dá um abraço Mamãe, abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abraço fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abraçam Se abraçam Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Te amo Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Tá bem Aqui está Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer Amarelo, amarelo, eu quero amarelo O vagão amarelo é esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Por favor me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem Aqui está Aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer Azul, 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 eu quero o azul O pirulito azul, eu quero o azul Por favor me dá um pirulito Por favor me dá um copinho Um copinho, um copinho Vermelho, azul, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer Vermelho, vermelho Preciso do vermelho O copinho vermelho é esse que eu quero Por favor um sapatinho Um sapatinho, um sapatinho Tá bem Aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde é o que vou querer Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar O sapatinho verde é o que você quer Ser gentil é a melhor forma de ajudar O sapatinho verde é o que você quer O sapatinho verde é o que você quer O sapatinho verde é o que você quer Com amigos ao redor Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! A A A A B B B C C D E E E F F F G G H H I I I J J J K K L L L M N N N N N O O O O P P P Q Q R R R S S T T T T U U V V V W W W X X Y Y Y Z Z Z M Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sim papai Miau, miau, miau Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau, 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 miau Um gatinho de olhos azuis Num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, 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 miau Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Foi na grama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam os adultos Com muita fome Todos estavam Tigelas de leite receberam Miau, miau, miau Miau, 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 miau Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Uhul! Todos sorrindo! Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Chegaram as férias, estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem, vamos tentar outra vez Chegaram as férias Ficamos contentes quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tô com fome Os tubarões estão cheios Adeus tubarões Tô com fome Adeus tubarões Halloween, Halloween O que fazer? Escolher fantasias Pra mim e vocês Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal piratas? Que tal eu fiquei? Piratas não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, cowboys? Experimentem Cowboys, não O que mais pode ser? Halloween, Halloween O que pode ser? Que tal, gatinhos? Experimentem Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, Halloween O que pode ser? O Jack Luterna Experimente O Jack Luterna O que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim Agora, dançuras ou travessuras E mostrar nossas fantasias pra todos A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama Construa com madeira e pedra Madeira e pedra Construa com madeira e pedra Minha bela dama Madeira e pedra Irão desfazer Irão desfazer Irão desfazer Madeira e pedra Irão desfazer Minha bela dama Construa com madeira e pedra Construa com madeira e pedra Serão levados Minha bela dama Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha bela dama Ferro e aço Irão dobrar e curvar Dobrar e curvar Dobrar e curvar Ferro e aço Irão dobrar e curvar Minha bela dama Construa com pedras da praia Pedras da praia Pedras da praia Construa com pedras da praia Minha bela dama Ela irá durar para sempre Para sempre, para sempre Ela irá durar para sempre Minha bela dama Vamos jogar as bolas na rede Ok Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Dura, dura, du A bola vermelha foi no gol Dura, dura, du Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Dura, dura, du A bola amarela vai no gol Dura, dura, du Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola, ela é verde Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dala A bola verde vai no gol Dala, dala, dala Jogamos com a bola verde Jogamos com a bola verde Roli, 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 roli Leve a bola até a rede Uma bola, ela é azul Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dala A bola azul vai no gol Dala, dala, dala Jogamos com a bola azul Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! 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 Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Miau, miau, miau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou É um cachorro E é bem maroto Sim, eu sou Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço U, u, a, a, a Me diz quem eu sou É um macaco E é engraçado Sim, eu sou Sim, eu sou Acertou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço U, u, u Me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz Seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio! Foi divertido! Hahaha! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns! Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns! Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Já anoiteceu! Muitos anos de vida Muitos anos de vida E a casa Muitos anos de vida Muitos anos de vida É hora de escovar, dentes limpos deixar, escovar dentes é bom Toda criança faz assim, olha em seus brinquedinhos Eles já escovaram os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo, bem limpinhos Todos os dentinhos Agora vamos enxáguar, dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama, sem enrolar não quero drama Um, dois e três, é tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história, da pequena coelha Vitória Era uma vez, uma coelhinha, ela era divertida Pulava e sumia, a todos distraía A noite é seu, já escureceu No quarto podem ir, é hora de dormir Hum, 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 olha pra mim Veja minha cara Tão zangada Veja minha cara brava Mez por tua vergonha, que são de um garoto Um, 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 прямо Olha pra mim, beija minha cara Tão contente Beija minha cara alegre Olha pra mim, beija minha cara Tão tristinha Beija minha cara triste Olha pra mim, beija minha cara Vamos fazer uma careta Ho 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 Vamos fazer uma careta Ho 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 Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro patas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O mito Mimos não é grande Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops tem três chifres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada Ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Quem pegou o biscoito do pote? Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Ana Quem pegou o biscoito do pote? Ana pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? João Quem pegou o biscoito do pote? João pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Tá bom, eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso, delicioso do pote Ah, vem aqui Aqui está Legal Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 trim Alô? Alô? O que tá fazendo agora? Alô? Alô? Tô montando um joguinho. Trim, 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 trim. Toca o telefone. Quem pode ser? Deixa eu atender. Dois bebezinhos estão ao telefone. Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo? Alô? Alô? Estou fazendo sorvete Uau! Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho, pegue a bola Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, tentando pegar Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, todos vão brincar Papai de bobinho, não vai ficar Mamãe de bobinho, tentando pegar Mamãe de bobinho, opa, de novo Mamãe de bobinho, todos vão brincar Mamãe de bobinho, não vai ficar E Johnny de bobinho, tentando pegar Johnny de bobinho, opa, de novo E Johnny de bobinho, todos vão brincar Johnny de bobinho, não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total, todos vão jogar É muito divertido de se brincar E Johnny de bobinho, tentando pegar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia celebrar E aí? É muito divertido de se brincar E aí? É muito divertido de se brincar É muito divertido de se brincar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos brincar e o dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Feliz Dia Mundial da Criança! Criança juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Por um doce eu vou agradecer Doçura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso, você pode se divertir Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se, deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! Ah, que dia maravilhoso Vamos lá, vamos brincar Lavamos, nós lavamos Nós vamos nos divertir Olhem, acho que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo Cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo Pense, 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 pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo, pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabe Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol A horda do ônibus Horda, horda Horda, horda Horda, horda A horda do ônibus Horda, horda Roda, roda A buzina do ônibus Faz pipip Faz pipip Faz pipip A buzina do ônibus Faz pipip Faz pipip e não tem senhora O passageiro Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O passageiro Sobe e desce, sobe e desce O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê, faz uê uê O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê As mamães fazem Os papais fazem As mamães no ônibus dizem te amo Dizem te amo, dizem te amo Os papais no ônibus dizem te amo Te amo também Vamos fazer cookies A B C T E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W X Y Z Esse é o A B C Vem cantar junto pra aprender Uau, uau, uau Uau, uau A B C D E F G H I J K L M M O P Q-R-S-P-U-V-W-X-Y-Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q-R-S-P-U-V-W-X-Y-Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu bebezinho chora? Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe! Ha, ha, ha! Mamãe, mamãe, ha, ha, ha! Por que meu anjinho chora? Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe! Ha, ha, ha! Mamãe, mamãe Ai, meu joelho Por que está chorando? Porque eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe! Ha, ha, ha! Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o seu dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos porquinhos ouviu um barulho e sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou, tem um lobo mau, logo logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis e construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele todo feliz O segundo porquinho juntou papelão e montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele bem feliz O terceiro porquinho blocos usou e muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo o sol se pôs e a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo e parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser só comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Tira assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de pepino Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho Sim, ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis Tira assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de beterraba Aqui uma fatia de beterraba Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de cenoura Você gosta meu docinho Sim, é doce e crocante Digo sim para cenoura Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho Sim, é delicioso Diga sim pro milho doce Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Adoro levar brinquedos Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Lá vai o patinho Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ha, 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 ha! Tenho todos esses! O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos! Pães quentinhos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Pães quentinhos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Pães quentinhos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Pães quentinhos, pães quentinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos. Um centavo, dois centavos, pães quentinhos. Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Quando se machucar, vamos cuidar de você. Vamos por Monday no seu dodói, pra você melhorar. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Quando tiver fome e quiser ajuda, vamos levar algo bom de comer. Quero uma maçã, quero uma torta, pra você melhorar. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Vou cuidar de você e estar ao seu lado. Se estiver mal, eu vou te alegrar. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Vamos cuidar de você. Vamos cuidar de você. Um abraço. Cinco Macaquinhos Neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz Pular, correr Subir de novo Tudo que eles querem É brincar Um macaquinho Abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca, nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala, sem de desligar aqui e ali A mamãe deu uma bronca, nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi até a garagem Bargunçou tudo por ali O papai deu uma bronca, nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca, nada de macaquices aqui Cinco macaquinho se animou demais Cinco macaquinhos neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho se animou demais O papai deu uma bronca, nada de macaquices aqui Eba, bananas Vamos devorar as bananas Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Jouer, ombro, joelho e pé Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos Dois pequenos carros Um pequeno que Um pequeno, dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos Norte pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos Dois pequenos carros Um pequeno que Um pequeno, dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos Dez pequenos, nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos Dois pequenos carros Um carro amarelo Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho, não Não vai ficar sozinho, não Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça, não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se estiver triste, conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não se isole, não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor não fique sozinho não Você tem a gente Você tem a gente sim Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Oh! Tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham! Podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pule bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava, tem lava no chão Vamos lá, pule bem alto Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava, tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, o chão é lava O chão é lava, tem um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Um abraço Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo Abrace um amigo, abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abraço fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo, abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abracem Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Te amo Amarelo Azul Vermelho Verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho Seu trenzinho Tá bem, aqui está Não, não, não Não preciso Não preciso Não preciso Não preciso Amarelo Azul Vermelho Verde Qual a cor que você quer? Amarelo 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 Eu quero Amarelo O vagão Amarelo É esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Um pirulito Um pirulito Um pirulito Tá bem Aqui está Não, não, não Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Amarelo Azul Vermelho Verde Qual a cor que você quer? Azul 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 Eu quero O azul O pirulito Azul Eu quero O azul Por favor me dá um copinho Um copinho Um copinho Um copinho Não, não, não Não preciso Não preciso Não preciso Azul Amarelo Azul Verde Vermelho Qual a cor que você quer? Vermelho 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 Preciso do vermelho O copinho Vermelho É esse que eu quero Por favor um sapatinho Um sapatinho Um sapatinho Um sapatinho Tá bem Aqui está Não, não, não Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, verde, vermelho Qual a cor que você quer? Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho O sapatinho verde É o que vou querer Quando alguém não está bem Vai, diga-me Olá Ser gentil É melhor Forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai, diga-me Ser gentil É a melhor forma De ajudar Tchau 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 O P P Q Q R R S T U V W W X Y Y Z Z Z Z Y Z Z Z Z Z Z Z Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Filho, filho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 E aí Wow Miau, miau, miau Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Foi na gama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam Os adultos com muita fome Todos estavam em tigelas de leite Receberam Miau, miau, miau Miau, 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 miau Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Todos sorrindo Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem? Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem? Vamos tentar outra vez Vamos tentar outra vez E aí Yeah! Chegaram as férias Ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Bebê, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Papai, tubarão Fofó, tubarão 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 Fofó, tubarão Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Vamos comer Os tubarões estão cheios Tubarões estão cheios Tubarões estão cheios Tubarões estão cheios Adeus tubarões Adeus tubarões Adeus tubarões Adeus tubarões Halloween, Halloween, o que fazer? Escolher fantasias pra mim e vocês Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal piratas, que tal eu fiquei? Piratas, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, cowboys, experimentem! Cowboys, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, gatinhos, experimentem! Vou ser uma gatinha fofa! Ficou legal pra mim! Halloween, Halloween, o que pode ser? O Jack Lanterna, experimente! Jack Lanterna, não! O que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver! Eu vou ser um astronauta! Ficou legal pra mim! Agora, dançuras ou travessuras! E mostrar nossas fantasias pra todos! A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo! A ponte de Londres está caindo, está caindo! Minha bela dama! Construa com madeira e pedra, madeira e pedra, madeira e pedra! Construa com madeira e pedra, minha bela dama! Madeira e pedra, minha bela dama! Madeira e pedra, irão desfazer, irão desfazer, irão desfazer, madeira e pedra, irão desfazer, minha bela dama! Música Construa com madeira e pedra, madeira e pedra, madeira e pedra, construa com madeira e pedra, minha bela dama! Música Madeira e pedra, serão levados, serão levados, serão levados, madeira e pedra, serão levados, minha bela dama! Música Construa com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço, construa com ferro e aço, minha bela dama! Música Ferro e aço, irão dobrar e curvar, dobrar e curvar, dobrar e curvar, dobrar e curvar! Ferro e aço, irão dobrar e curvar, minha bela dama! Música Construa com pedras da praia, pedras da praia, pedras da praia, pedras da praia! Construa com pedras da praia, minha bela dama! Música Ela irá durar para sempre, para sempre, para sempre! Ela irá durar para sempre, minha bela dama! Música Vamos jogar as bolas na rede! Ok! Música Passe, 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 leve a bola até a rede! Uma bola vermelha, essa aqui eu vou jogar! Du-ra-du-ra-du! A bola vermelha foi no gol! Du-ra-du-ra-du! Jogamos com a bola vermelha! Música Pegue, 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 pegue! Leve a bola até a rede! Uma bola amarela, essa aqui eu vou jogar! Du-ra-du-ra-du! A bola amarela vai no gol! Du-ra-du-ra-du! Jogamos com a bola amarela! Música Chute, 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 chute! Leve a bola até a rede! Uma bola, ela é verde, essa aqui eu vou jogar! Da-la-da-la-da! A bola verde vai no gol! Da-la-da-la-da! Jogamos com a bola verde! Música Role, 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 role! Leve a bola até a rede! Uma bola, ela é azul, essa aqui eu vou jogar! Da-la-da-da-da! A bola azul vai no gol! Da-la-da-da-da! Jogamos com a bola azul! Música Ai vou eu! Vejam só! É assim que eu faço! Miau, miau, miau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo e bem dorminhoco Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Me diz quem eu sou É um cachorro e é bem maroto Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Uh, uh, ah, ah, me diz quem eu sou É um macaco e é engraçado Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Olá! Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Uh, uh, uh Me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz Seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Opa! Opa! Aí vou eu, vejam só É assim que eu faço Uh, 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 me diz quem eu sou Você é um tigre E gosta de ser livre Sim, eu sou, acertou Aqui está o prêmio Foi divertido Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir, é hora de dormir Não, 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 a gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar, dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim, olha em seus brinquedinhos Eles já escovaram os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos, todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar, não quero drama Um, dois e três É tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha, da pequena coelha Vitória Era uma vez, uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu, já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Olha pra mim Veja minha cara Veja minha cara Tão zangada Tão zangada Veja minha cara brava Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Olha pra mim Veja minha cara Ha, ha, ha Tão contente Ha, ha, ha Veja minha cara alegre Ha, ha, ha Uh, uh, uh Olha pra mim Veja minha cara Uh, uh, uh Tão tristinha Uh, uh, uh Veja minha cara triste Uh, uh, uh 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 Olha pra mim Veja minha cara Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Uh, 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 uh Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau! Várias bonecas de dinossauro Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O estegossauro anda com quatro passas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês Quero mostrar a vocês O estegossauro tem pescoço longo E se curva para bigar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a vocês Triceratops tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Quem pegou o biscoito do pote? Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? Ana! A Ana pegou um biscoito do pote? Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? João! João! Quem pegou o biscoito do pote? João pegou um biscoito do pote? Quem? Eu? Você sim! Tá bom, eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso, delicioso do pote Ah! Vem aqui! Aqui está! Legal! Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo agora? Alô? Alô? Tô brincando de montão Trim, 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 trim Alô, alô, o que tá fazendo agora? Alô, alô, tô montando um joguinho. Trim, 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 trim. Toca o telefone, quem pode ser? Deixa eu atender. Dois bebezinhos estão ao telefone. Alô? Alô? Onde você está? Alô? Alô? Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô? Alô? O que está fazendo? Alô? Alô? Estou fazendo sorvete Uau! Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho, pegue a bola Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, tentando pegar Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, todos vão brincar Papai de bobinho, não vai ficar Mamãe de bobinho, tentando pegar Mamãe de bobinho, opa, de novo Mamãe de bobinho, todos vão brincar Mamãe de bobinho, não vai ficar Ei, Johnny de bobinho, tentando pegar Johnny de bobinho, opa, de novo Ei, Johnny de bobinho, todos vão brincar Johnny de bobinho, não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total, todos vão jogar É muito divertido de se brincar É muito divertido de se brincar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e o dia celebrar Uau! Crianças juntas, que alegria Vamos brincar e o dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e o dia celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos e o dia celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos e o dia celebrar Feliz Dia Mundial da Criança! Criança juntas, quanta fofura Criança juntas, quanta fofura O Sul ou Travessura é o que vai ser Por um posto eu vou agradecer Uh, Felicidade Doçura ou Travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer Doçura ou Travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer Doçura ou Travessura é o que vai ser Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso Você pode se divertir Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete Oh, não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários Livros, marcadores, diários, não É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesta armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! É! Isso! É! Ah, que dia maravilhoso Vamos lá, vamos brincar Lá vamos, nós lavamos Nós vamos nos divertir Olhem, acho que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo Cuá, 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 cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense, 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 pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa sabida Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol A roda do ônibus roda roda Roda, roda, roda roda A roda do ônibus roda 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 A buzina do ônibus faz bip-pip Faz pip-pip, faz bip-pip A buzina do ônibus faz bip-pip Faz pip, pip O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce Sobe e desce O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê, faz uê uê O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê As mamães fazem Os papais fazem As mamães no ônibus Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Os papais no ônibus Dizem te amo Te amo também Vamos fazer cookies Opa! A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esse é o A, B, C Vem cantar junto pra aprender Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Porque meu bebezinho chora Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Ha, 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 ha Porque meu anjinho chora Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar E um beijinho pra sarar Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Uá, agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Awww Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Três porquinhos viviam na floresta dançando felizes sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho e sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou, tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele, todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele, bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não, não vou ser só comida Dê a volta, dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel E a casinha de papel voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Tira assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de pepino Você gosta meu docinho Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho Sim, ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei São vegetais Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de beterraba Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de cenoura Você gosta meu docinho Sim, é doce e crocante Digo sim para a cenoura Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Dê pra suas filhinhas 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 Estoura o seu lado, se estiver mal Eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Olha só pessoal, o que eu encontrei Cinco macaquinhos neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho abriu o armário, bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca, nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala A mamãe deu uma bronca, nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho abriu o armário, bagunçou tudo por ali O papai deu uma bronca, nada de macaque O macaquinho abriu o armário, bagunçou tudo por ali Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais, numa brincadeira radical O papai deu uma bronca, nada de macaques aqui Cinco macaquinhos neste jogo, ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho abriu o armário, bagunçou tudo por ali Ou na beira e então caiu O papai deu uma bronca, nada de macaques aqui Eba! Bananas! Vamos devorar as bananas! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Um pequeno, dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos Dois pequenos carros Um pequeno Um pequeno Dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos Dez pequenos Nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos Seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos Dois pequenos Dois pequenos carros Um pequeno O quê? Um pequeno Dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos Dez pequenos Nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos Seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos Três pequenos Dois pequenos carros Um carro amarelo Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho não Não vai ficar sozinho não Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se estiver triste conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não se isole não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos É somo sim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham! Podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava Tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pulir bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir Ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava Melhor cuidar Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão O chão é lava Tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pulir bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir Ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava Melhor cuidar Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava Tá quentão O chão é lava Dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir Ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava Melhor cuidar Um abraço Me dá um abraço Papai Um abraço Me dá um abraço Mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Abrace um amiguinho Se está triste Abra os braços Para um abraço Que abra o seu fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Me dá um abraço Papai Um abraço Me dá um abraço Mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abraçam Se abraçam Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga amo você Te amo Amarelo Azul Vermelho Verde Por favor me dá o seu trenzinho Seu trenzinho Seu trenzinho Tá bem Aqui está Não 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 Amarelo Azul Vermelho Verde Qual a cor que você quer Amarelo Amarelo Eu quero Amarelo O vagão Amarelo É esse que eu quero Por favor me dá um pirulito Um pirulito Um pirulito Tá bem Aqui está Não 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 Eu não quero Eu não quero Eu não quero Amarelo Azul Vermelho Verde Qual a cor que você quer Azul 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 Eu quero O azul O pirulito Azul Eu quero O azul Por favor me dá um copinho Um copinho Um copinho Não 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 Preciso Não Preciso Não Preciso Amarelo Amarelo Azul Verde Vermelho Qual a cor que você quer Vermelho Vermelho Preciso Do Vermelho O copinho Vermelho É esse que eu quero Por favor Um sapatinho Um sapatinho Um sapatinho Tá bem Aqui está Não 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 Eu não quero Eu não quero Eu não quero Amarelo Azul Verde Vermelho Qual a cor que você quer Verde 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 Eu quero O verde O sapatinho Verde É o que vou Querer Quando alguém Não está bem Vai Diga Olá Ser gentil É melhor Forma De ajudar Quando alguém Não está bem Vai Diga Olá Ser gentil É melhor Forma De ajudar Vem ui Quando alguém não está bem Vai e diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! A A B B C C D E E F F G G G H H I I J J K L L L L M N N N O O O P P P Q Q R R S S S T T U U V V V W W W X X Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Música Filho, filho, sim papai, comendo açúcar, não papai, contando mentiras, não papai, abre a sua boca, ha, ha, ha! Música Filho, filho, sim papai, comendo açúcar, não papai, contando mentiras, não papai, abre a sua boca, ha, ha, ha! Música 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 Um gatinho de olhos azuis, esqueceu de cuidar por onde andar, teve um acidente, um vaso quebrou, e ficou a se lamentar, miau, miau, miau. Música Um gatinho de olhos verdes, lá fora estava a explorar, foi querer brincar perto da rede, e por ajuda precisou chamar, miau, miau, miau. Música Música Um gatinho de olhos castanhos, de borboletas, foi correndo atrás, e um tombo então levou, e não pôde correr mais, miau, miau, miau. Música Um gatinho de olhos azuis, num colchonete, foi se enrolar, os outros gatinhos quiseram também, não se via mais quem era quem, miau, miau, miau. Música Um gatinho de olhos verdes, foi na gama deitar e rolar, mas passou a muito se coçar, até que mais calmo voltou a ficar, miau, miau, miau. Música Um gatinho de olhos castanhos, foi ver o que faziam, os adultos, com muita fome, todos estavam, tigelas de leite, receberam, miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Música 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 Chegaram as férias, estamos contentes, que tal uma pose? Família é pra sempre. Música 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 O que fazer, escolher fantasias pra mim e vocês Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal piratas, que tal eu fiquei? Piratas, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, cowboys, experimentem? Cowboys, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal, gatinhos, experimentem? Vou ser uma gatinha fofa Ficou legal pra mim Halloween, Halloween, o que pode ser? O Jack Lanterna, experimente! Jack Lanterna, não, o que mais pode ser? Halloween, Halloween, o que pode ser? Que tal um astronauta? Vamos ver Eu vou ser um astronauta Ficou legal pra mim Agora, dançuras ou travessuras E mostrar nossas fantasias pra todos Uhul! Hooray! Hello, Cilio! A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama Construa com madeira e pedra Madeira e pedra Madeira e pedra Construa com madeira e pedra Minha bela dama Madeira e pedra irão desfazer Irão desfazer Irão desfazer Madeira e pedra irão desfazer Minha bela dama Construa com madeira e barro, madeira e barro, madeira e barro Construa com madeira e barro, minha bela dama Madeira e barro serão levados, serão levados, serão levados Madeira e barro serão levados, minha bela dama Construa com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa com ferro e aço, minha bela dama Ferro e aço, irão dobrar e curvar, dobrar e curvar, dobrar e curvar Ferro e aço, irão dobrar e curvar, minha bela dama Construa com pedras da praia, pedras da praia, pedras da praia Construa com pedras da praia, minha bela dama Ela irá durar para sempre, para sempre, para sempre Ela irá durar para sempre, minha bela dama Vamos jogar as bolas na rede Ok Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola vermelha foi no gol Duraduradu Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Leve a bola até a rede Uma bola, ela é verde Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dala A bola verde vai no gol Dala, dala, dala Jogamos com a bola verde 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 Role, 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 role Leve a bola até a rede Uma bola, ela é azul Essa aqui eu vou jogar Dala, dala, dala A bola azul vai no gol Dala, dala, dala Jogamos com a bola azul Do que a gente pode brincar? Brincadeira dos animais Eu ajudo vocês Olá! Olá! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Nau, nau, nau Me diz quem eu sou É um gatinho fofo E bem dorminhoco Sim, eu sou Acertou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço Nau, nau, nau Me diz quem eu sou É um cachorro E é bem maroto Sim, eu sou Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço U, u, a, a, a Me diz quem eu sou É um macaco E é engraçado Sim, eu sou Sim, eu sou Acertou Aqui está o prêmio Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço U, u, u Me diz quem eu sou Você é esperto e sagaz Seu som é o que a raposa faz Sim, eu sou Acertou Acertou Aqui está o prêmio Oba! Aí vou eu Vejam só É assim que eu faço U, 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 u Me diz quem eu sou Você é um tigre E gosta de ser livre Sim, eu sou Acertou, aqui está o prêmio Foi divertido Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Oh, já anoiteceu A noite é seu, já escureceu Pro quarto podem ir, é hora de dormir Não, 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 a gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar, dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim, olha em seus brinquedinhos Eles já escovaram os dentinhos Lembrem-se, é hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos, todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se, é hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar, não quero drama Um, dois e três É tão fácil, vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Olha pra mim Veja minha cara Veja minha cara Uh, 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 uh Tão zangada Uh, 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 uh Veja minha cara brava Uh, 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 uh Uh, 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 uh Olha pra mim Veja minha cara Ha, ha, ha Tão contente Ha, ha, ha Veja minha cara alegre Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Uh, uh, uh Olha pra mim Veja minha cara Uh, uh, uh Tão tristinha Uh, uh, uh Veja minha cara triste Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ha, ha Ha, ha Uh, uh, uh Olha pra mim Veja minha cara Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Vamos fazer uma careta Ho, ho, ho Oh, ho, ho Ha, ha, ha 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 Aqui seu presente de aniversário Vamos lá, pode abrir Uau! Várias bonecas de dinossauro Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro patas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é fenomenal Um réptil com um par de asas Adora flutuar pelo ar É o único e especial Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O mitomimos não é grande Mas é rápido e muito ágil Ele ultrapassa todos E ganha a corrida fácil Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada Ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Quem pegou um biscoito do pote? Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? Ana A Ana pegou um biscoito do pote? Quem? Eu? Você sim Eu não Então quem? A Ana pegou um biscoito do pote? Quem pegou um biscoito do pote? Quem? Eu? Você sim Tá bom, eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso, delicioso do pote Ah, vem aqui Aqui está Legal Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô Como vai? Estou bem E como vai você? Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô O que está fazendo agora? Alô, alô Tô brincando de montão Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô Alô, alô Alô, alô Eu estou na sala Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô Alô, o que tá fazendo agora? Alô, alô Tô montando um joguinho Tô montando um joguinho Tô montando um joguinho Trim, 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 trim Trim, 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 trim Toca o telefone Quem pode ser? Deixa eu atender Deixa eu atender Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô Onde você está? Alô, alô Estou na cozinha Dois bebezinhos estão ao telefone Alô, alô O que está fazendo? Alô, alô Tô fazendo sorvete Uau! Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho Pegue a bola Papai de bobinho Opa! De novo! Papai de bobinho Tentando pegar Papai de bobinho Opa! De novo! Papai de bobinho Todos vão brincar Papai de bobinho Não vai ficar Mamãe de bobinho Tentando pegar Mamãe de bobinho Opa! De novo! Mamãe de bobinho Todos vão brincar Mamãe de bobinho Não vai ficar Não vai ficar Johnny de bobinho Tentando pegar Johnny de bobinho Opa! De novo! Johnny de bobinho Johnny de bobinho Todos vão brincar Johnny de bobinho Não vai ficar Agora vamos todos brincar Diversão total Todos vão jogar É muito divertido De se brincar Do que o 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 Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos brincar, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, que alegria Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Crianças juntas, quanta fofura Vamos dar as mãos, que dia é celebrar Feliz dia mundial da criança Crianças juntas, quanta fofura O que vai ser? O que vai ser? Por um poço eu vou agradecer O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Doçura Doçura ou travessura Doçura ou travessura O que vai ser? Doçura ou travessura O que vai ser? Por um doce eu vou agradecer Tofura ou travessura, o que vai ser? Por um doce eu vou agradecer O Halloween pode parecer assustador Mas se você for corajoso Você pode se divertir Tantos brinquedos espalhados Carros, ônibus, caminhões e tudo mais É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma os brinquedos bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Esse material todo espalhado Papel, giz de cera, tinta e lápis Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Itens esportivos espalhados Bola, luva, capacete Oh, não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa caixa aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Tantos apetrechos espalhados Livros, marcadores, diários? Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nessa estante aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? Todas essas coisas espalhadas Bolsa, roupas, maquiagens Não! É hora de limpar essa bagunça Lembre-se de deixar tudo arrumado Agora vamos catar as coisas Coloque nesse armário aí do lado Arruma o material bem assim Organizar não é tão ruim Agora ficou bem melhor, não é? É! 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 Ah, que dia maravilhoso Vamos lá, vamos brincar Lavamos, nós lavamos, nós vamos nos divertir Olhem, acho que o corvo está com sede Procurando por água aqui e ali Ele está fazendo Cuá, cuá, cuá Com o bico bem aberto Tem uma ideia? Esperem! Vou pegar uma jarra de água Isso vai ajudar A sede dele matar A boca do jarra é muito estreita Ele não consegue beber O que a gente faz pra ajudá-lo? Pense em, pense em, pense Meus amigos Vamos derramar água no chão E fazer um lindo pequeno lago O corvo vai poder beber Antes de a água descer Esse plano não resolveu Precisamos de outro Vamos pensar fora da caixa Como uma raposa saberá Acho que sei o que fazer As pedrinhas vão ajudar É hora de trabalharmos em equipe Vamos derrubar pedrinhas Uma pedrinha após a outra Fazendo a água subir Uma, duas, três e quatro Vamos jogando mais É desse jeito que se faz Sem desistir É só tentar Lá vai o corvo feliz Voando e brilhando no sol A roda do ônibus Roda, roda, roda A roda do ônibus A buzina do ônibus faz pipip Faz pipip Faz pipip O passageiro sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O passageiro sobe e desce Sobe e desce O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê Faz uê uê O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê As mamães fazem Os papais fazem As mamães no ônibus dizem te amo Dizem te amo, dizem te amo Os papais no ônibus dizem te amo, te amo também Vamos fazer cookies Opa! A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Vem cantar junto pra aprender Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu bebezinho chora? Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu anjinho chora? Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ai meu joelho Por que está chorando? Porque eu caí E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe Ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Mua! Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Tchau, tchau, tchau Uf, 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 uf... Uf, 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 uf... Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro, disse ele, todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro, disse ele, bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não vou ser sua comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos Não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Tira assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui é uma fatia De pepino Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim para pepino Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui um pedaço de batata doce Você gosta meu docinho Sim, ela é docinha Digo sim pra batata doce Vegetais são tão saudáveis Tira assim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui peguei um belo tomate Você gosta meu docinho Sim, é gostoso Digo sim para o tomate Você conhece, você sabe o que é Sim, eu sei, são vegetais Vegetais são tão saudáveis Digo sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia Tia de beterraba Tia de beterraba Você gosta meu docinho Sim, é crocante Digo sim pra beterraba Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma fatia de cenoura Aqui uma fatia de cenoura Você gosta meu docinho Sim, é doce e crocante Digo sim para cenoura Vegetais são tão saudáveis Vegetais são tão saudáveis Diga sim pros vegetais Sempre que eu te oferecer Você deve aceitar Aqui uma porção de milho doce Você gosta meu docinho Sim, é delicioso Digo sim pro milho doce Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela A tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses O que é que nós vamos fazer hoje? Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos 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 Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê Posso ajudar, mamãe Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando se machucar Vamos cuidar de você Vamos pôr mandate no seu dodói Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Quando tiver fome e quiser ajuda Vamos levar algo bom de comer Quero uma maçã Quero uma torta Pra você melhorar Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vou cuidar de você Vou cuidar de você Estar ao seu lado Se estiver mal Eu vou te alegrar Posso ajudar, mamãe? Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Eu te encontrei 5 macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto vale pular, correr Subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Sem de desliga a cria ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi até a garagem Bagunçou tudo por ali O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Tudo que eles querem se animou demais Tudo que eles querem é brincar Tudo que eles querem é brincar Tudo que eles querem é brincar Vamos devorar as bananas Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos Dois pequenos carros Um pequeno Um pequeno Dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos Nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos Seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos Três pequenos Dois pequenos carros Um pequeno O quê? Um pequeno Dois pequenos Três pequenos carros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos carros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos Dez pequenos Nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos Seis pequenos Cinco pequenos carros Quatro pequenos Três pequenos Dois pequenos carros Um carro amarelo Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho não Não vai ficar sozinho não Pois somos todos amigos É som assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É som assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É som assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se estiver triste conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos Pois somos todos amigos É som assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Não se isole não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É som assim É som assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Se vemos alguém machucado Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos Pois somos todos amigos É som assim É som assim E você aí concorda? Então vamos voar de brincar Então vamos voar de brincar Lava lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pulir bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava melhor cuidar Hasta queça Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão O chão é lava tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pulir bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir, ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, melhor cuidar Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo, abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços, abra os braços Abra os braços para um abraço Que abraço fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço, me dá um abraço papai Um abraço, me dá um abraço mamãe Abrace um amigo